Música Oi pessoal, antes de assistir o Super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo novamente pra vocês a quinta temporada do duelo dos inscritos Só lembrando aquele Ultramega super inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Clica no sininho, bastante comentário, se você não é inscrito, clica aí no botãozinho e se inscreva pra dar aquela força E sem mais delongas, vamos para o quarto e último jogo dessas quartas de finais da quinta temporada do duelo dos inscritos O próximo jogo já entraremos nas semifinais rapaziada, isso mesmo, agora vamos para o quarto jogo das quartas de finais E vamos conhecer os times queiram jogar hoje Hoje vamos jogar com o time do inscrito Kaito O nome desse time aqui é Real Players E ele vem com Nero no gol Sakuma, Kabayama, Kazemaru e Tsunami na defesa Kido, Fudo e Fubuki no meio de campo Hiroto, Goenji e Toramaru no ataque Então esse é o time aqui é o Real Players do inscrito Kaito E vamos jogar contra o time do inscrito Ian Chaves do Santos O nome desse time aqui é Soccer Legends E ele vem com Rococo no gol Kazemaru, Amagi, Kabayama e Endu na defesa Suzuno, Afrodi e Toramaru no meio de campo Nagumo, Goenji e Fubuki no ataque Então esse aqui é o Soccer Legende do inscrito Ian Chaves Boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão Lembrando que quem ganhar nesse jogo aqui vai para as semifinais Boa sorte aos dois times Vamos que vamos aqui rapaziada Sem mais de longa tudo aleatório como eu coloco sempre E vamos começar essa partida Bastante like rapaziada, deixe like aí Comentei bastante, bastante comentário Assista o vídeo até o fim que eu vou fazer a pergunta secreta E vamos que vamos rapaziada Se não é inscrito se inscreve, clica no sininho Vai lá no grupo do WhatsApp Vai lá no Facebook, na página do Facebook E também o link está tudo na descrição do vídeo, beleza? Então vamos lá, começa a bola Vamos fazer a bola rolando aqui Já tocamos errado para o goleiro O goleiro não pegou Então tocamos para o Kazemaru Kazemaru toca para o Kido Kido já toca para o saco no saco Mas já toca para o Hiroto Parte para o ataque A gente é desarmado pelo Toramaru Mas a gente vai para cima e a gente não ganha a bola do Toramaru Boa Vamos fudo Vamos partir para o ataque Nosso primeiro ataque Segura nós Pinguins Imperiais 3 Pinguins Imperiais 3 Essas mão das almas Tamashiza Rango E defende O rococó defende Os pinguins Imperiais 3 E já tentaimar o contra-ataque Com o Fubuki Que já toca Errado para o pé do Kido O Kido volta a bola lá em cima A bola cai no pé do Kazemaru Que já vem para o ataque Vamos tentar aqui o nosso Terwarniken Vamos do Furacão Segura nós Furacão Muito da hora essa técnica do Fubuki e o Kazemaru Vamos lá O Furacão vs Pão das almas E defendeu novamente E o rococó está trabalhando bem no começo da partida Que já toca a bola para o Toramaru O Toramaru vem para o Endo Vamos tentar desarmar o Endo Está no meio Ai, deu ruim, deu ruim, deu ruim Vem time, vamos Jetstream Corrente a jato, né? Nossa, mano Jetstream A máquina está nervosa Vamos lá Vamos Nero Vamos defender e sair Nero Confio no coração das cartas Barreira do tempo Mundo de tempo Barreira do tempo Tanto faz E é gol Abre o placar Um para só que elegentes do Ian Chaves Zero para Real Play do Kaito E a gente começa atrás no placar Começa perdendo, meu time 1x0, velho Você é louco Ainda mais do que com Jetstream, mano Jetstream é forte demais Sua técnica, mano Vamos aqui, vamos aqui Ai, ai, ai Peraí, peraí, peraí Vamos, Goend Vem time, vem time Vamos tentar o... A gente ia tentar, né? E o Amagi já acaba com a nossa brincadeira E lá vem um contra-ataque aqui com o Afrodir E o Afrodir vem pelo meio de campo, velho Ninguém com o TP cheio Vamos, time Ruptura do caos E ele vem com a ruptura do caos, velho Nossa, mano A gente tá tomando uma pressão aí pro time dele, velho Muro do tempo Vamos, vamos, vamos E é gol Dois Para Socornergente do Ian Chaves Um, zero Para Real Plays do Kaito, velho Estamos tomando 2x0 aos 13 do primeiro tempo, mano Velho, as coisas estão difíceis pra nós aqui, velho Rapaz O Cocó defendendo tudo do lado de lá E a gente tomando tudo do lado de cá E dá ruim, né, mano Vamos, time Vamos, vamos O Grande Incêndio Grande Fire Ignition Vamos lá Mão das almas Mano, defendeu de novo, velho Caramba, mano Tá tentando coisa aqui, velho Ai, deu ruim Mano, esse uniforme que... Esse uniforme ficou muito legal no Fubuki, velho Ai, deu ruim, deu ruim Ele derrubou todo mundo, velho Vamos, Kazemaru Boa, Kazemaru Agora é a nossa vez Pra gente ir pro contra-ataque Vamos, Zakuma Vamos, time Me ajuda, time Me ajuda Agora Última Zona Mortal Última Zona Mortal Versus Monta as almas Tamagi zarrando Defendeu de novo, time Olha isso, mano O Rococó tá de hack, velho Só pode Você tá maluco, mano Caramba, meu Deus Olha isso, mano O goleiro dele tá defendendo Tudo, velho Vamos, Fubuki Vamos pela lateral Como quem não quer nada aqui, velho Pela lateral Vamos, e... Ah, velho Tinha soltado o botão já, mano Aproveita que ele tá sem tempo Porque o bicho tá bravo, velho Vamos, Kazemaru Deep Jungle Deep Jungle Ah, velho Mas toca certo, né Boa Mal Ih, deu ruim Nao door Sparker Caramba Mano, esse uniforme tá muito legal no time dele, né, velho Ô, louco Tocou pra nós Tocou pra ele Tocou pra nós Tocou pra ele Vamos, Tsunami Vamos mostrar o nosso... Spike Razor Yasha Yasha Spike Razor Surf Estelar Tá muito longe, velho Mão Fantasma X E é gol E a gente diminui o placar Dois para soco elegentes do Ian Chaves Um real para real plays do Kaito, velho Dois a um aos 27 do primeiro tempo Velho, tá tensa as coisas aqui, mano Tá tensa Vamos, Fudo Vamos por ordem na casa Vamos por ordem na casa Vamos disputar Boa Muito legal essa técnica, velho Killer Speed Muito legal mesmo essa técnica, mano Vamos, Kiddo Vamos, Kiddo Ai, ai, ai Boa Ah, velho Eu não acredito que ele tirou, mano É o nosso Prime Legend, mano Tô louco Não vai passar pelo Kazemaru Nem a pau Deep Jungle Deep Jungle Tô louco Toca certo Eita, ruim Chute do Tigre Vamos lá, vamos lá Muro do tempo Dikuno Dikuno E acaba o primeiro tempo O jogo segue 2 a 1 Jogo dificílimo, jogo bem disputado Dois para soco elegentes do Ian Chaves Um para Real Players Do Kaito Sem mais delongas Já vamos para o segundo tempo, velho Vamos para o segundo tempo Que o jogo tá com Pegando fogo, velho Vamos que vamos Lembrando que esse é o quarto jogo Da quartas de finais, velho É o último jogo Próximo jogo A gente já entra nas semifinais Do campeonato Furacão de fogo Paira Tornado Paira Tornado Vou usar a level 2 Do Nero, velho Pracioneta Boa Vamos tentar o nosso Prime Legend, velho Ah, velho Os caras não estão querendo O chute do chute no gol, não Não é possível Boa Fly Me Legends Essa técnica é muito forte, velho Fly Me Legends versus Goz do Hundo Axel E é gol E a gente Bata a partida No começo do segundo tempo Dois para Real Plays Do Kaito Dois para Soccer Legend Do Ian Chaves Ao cinco Do segundo tempo, velho Começamos bem já E patamos a bagaça Ai, dei no meio do cara errado Vai, vai, vai Vai, vai Ico Lobo Lendário Vamos lá, Nero Muro do tempo E é gol Passa a frente novamente Três para Soccer Legend Do Ian Chaves Dois para Real Plays Do Kaito Aos cinco E meio do segundo tempo, mano Você tá maluco, velho Vamos, Hiroto Vamos, Hiroto Vamos tentar o nosso Big Bang aqui, velho Big Bang Não, Nascimento, né É verdade Eu coloquei o Nascimento Nascimento, velho Tá longe, mas Ele tá sem TP Isso é ótimo Mão fantasma Gotohango E é gol Três para Real Plays Do Kaito Três para Soccer Legend Do Ian Chaves Aos sete Do segundo tempo Três a três Velho, o jogo Tá muito bom, rapaziada Não esqueça De deixar o like Não esqueça De comentar O que vocês estão achando Da partida Se vocês estão gostando Ou não E eu vou participar De novo Piggy's Imperiais 1 Gotenpinin Itigol Que é gol E finalmente A gente vira o jogo Quatro para Real Plays Do Kaito Três para Soccer Legends Do Ian Chaves Quatro a três De virada Vai Toramaru Alguém com TP aí Pela madrugada Vai, 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 vai A gente consegue A gente consegue A gente consegue Deu ruim Brilho Atômico Mano, Brilho Atômico Na cara do Nero, velho Não sei se o Nero Não sei se o Nero vai conseguir Defender não, hein, mano Tá queima-roupa, velho Muro do Tempo E é gol Quatro a quatro Quatro para Soccer Legends Quatro para Real Plays O jogo tá muito bom Tá equilibradíssimo, rapaziada Muito bom, muito bom Vamos, Toramaru Vamos carregar nosso chute Aqui, velho Arco do Gladiador Vamos de Arco do Gladiador Deu ruim Vai chegar fraco Eu acho que não vai nem passar Passou Mão Fantasma E defendeu E ele defendeu com a mão fantasma, velho Tocou a bola pro Goenge Que a gente vai dar no meio do Goenge Vamos Vamos, Fudo Step Drop Chegou Cinco para Real Plays do Kaito Quatro para Soccer Legends do Ian Chaves Aos quatorze do segundo tempo O jogo segue cinco a quatro O jogo tá aí Muito tenso, velho Esse meditopatio tá muito disputado, mano Aí vai Alguém pega ele Vai, Cabeyama Corre, Cabeyama Deu ruim Lobo lendário Vamos, vamos, Nero Vamos, Nero Confio Eu confio, Nero Muro do Tempo E é gol É toma lá da cá Cinco a cinco Cinco para Soccer Legends do Ian Chaves Cinco para Real Plays do Kaito Aos dezesseis do segundo tempo O jogo segue patado de novo, velho Cinco a cinco, mano Você é doido, velho Que jogão, mano Que jogão Vamos Vamos O Buki Vou chutar Vem Davao Eterno 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 Ninguém, né Pela madrugada, né Ninguém Impacto Glacial Vamos, Nero Vamos, Nero Defende o Impacto Glacial, velho Muro do Tempo E... Defendeu Boa, Nero A gente defendeu, mano Agora a nossa vez de ir para o ataque Vamos, Goenge Vamos, Goenge Tempestade Explosiva Paco Nistorm Tempestade Explosiva versus... Defendeu, mano Camo Fantasma Caramba, velho Que mentira, mano Como é isso? Vamos, Toramaru Vamos, Toramaru Vamos tentar o Furacão, velho O Furacão versus mão fantasma Duvida que ele defenda Camo Fantasma Na boa, velho E é gol Seis para a Real Play do Kaito Cinco para a Soca e Legend Do Ian Chaves Ao vinte Três no segundo tempo O jogo segue Seis a cinco Caramba, velho Que jogos tensos Vamos, Fuddle Vamos, Fuddle Olé Vamos tentar Pinguins Imperiais Três Gol, tem Pinguins Gol, tem Pinguins Sangon Gol, tem Pinguins Sangon Ah, velho Cabelhama, chato Montanha Montanha Vai chegar bem fraco Mas assim mesmo vai ser gol E é gol Sete para a Real Play do Kaito Cinco para a Soca e Legend Do Ian Chaves Aos vinte e cinco Do segundo tempo Falta cinco minutos Para acabar o jogo Sete a cinco Vamos esperar Ai, toca a bola aí, né, velho Vai cazer, Maru Vem dar vó ao Eterno Eterno e brisado Muro do tempo Vai, não é possível tomar o gol Ah, tá, boa Defendeu, defendeu Nero, defendeu Vamos, Tsunami Vamos, Tsunami Boa Ai, toca Vamos, Tsunami Ô, Tufão Ih, velho Não vai nem passar pela mágica Atlantisswar Atlantisswar Não vai nem passar Sabia Vamos, Toramaru Bom fantasma Gosto rando De gol Oito para a Real Place do Kaito Cinco para a Soca e Legend Do Ian Chaves Oito a cinco Falta menos de trinta segundos Para acabar a partida Oito a cinco Vamos dar no meio aqui Ai, deu ruim Deu ruim, deu ruim, deu ruim E acabou E acaba essa partida disputadíssima Partida complicada Parabéns aos dois times Parabéns para você Ian Chaves Que o seu Soco elegente Seu time é muito guerreiro Muito bom Mas infelizmente Não deu E um parabéns especial Para você Caito Com o seu Real Place Que ganhou a partida Se classificou Para as semifinais Bastante like Rapaziada Bastante comentário Compartilha os vídeos E a pergunta secreta De hoje é Quem foi que marcou O primeiro gol Dessa partida Aqui, galera Quem foi que marcou O primeiro gol Dessa partida Deixa nos comentários Que eu vou deixar Coraçãozinho E responder a todos Beleza? Então vou ficando por aqui Esse foi o quarto jogo Das quartas de finais Dessa quinta temporada Do Duelo Descrito Muito obrigado por tudo Até o próximo Valeu Falou É nóis Fui Tchau